Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto esta pessoa precisa da Tua força, da Tua paz, da Tua segurança. Essa pessoa teve uma semana difícil em casa, de brigas, essa pessoa teve uma semana difícil no trabalho, teve uma semana difícil na universidade. Esta pessoa que perdeu um ente querido prematuramente, um conhecido, uma pessoa muito próxima e sente a dor da perda. Ó meu Pai, só o Senhor e mais ninguém para fortalecer, para animar, para consolar a esta pessoa que chora. Porque a dor que ele sente é a dor da traição, do desprezo, a dor da humilhação, a dor da rejeição machuca. E só o Senhor pode curar esta ferida. Outros, meu Pai, estão irritados, desanimados, frustrados, porque tentaram resolver um problema, tentaram alcançar um objetivo, realizar um sonho e não aconteceu. E essa pessoa está assim, irritada, desanimado, frustrado, buscando se condenar, culpar. Oh meu Deus, remova agora do coração, da mente, remova agora desta pessoa, esses pensamentos ruins, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de deixar tudo e fugir. Que não vale a pena ser aplicado, honesto, ser um filho presente, um bom esposo ou pai. Diante de tudo que tem acontecido, o mal tem tentado convencê-lo de que não vale a pena fazer o que é certo. Mas que seja agora repreendido esse encosto da mente, do coração e do corpo. Que o encosto está agindo na família, no trabalho, nos estudos, nos projetos deste homem e desta mulher. É, saiam agora, força do mal, eu te repreendo, encosto, em o nome de Jesus. A minha voz chega a esta casa, a esta empresa, a este lar, a este carro. A minha voz chega aonde está esta pessoa e você é obrigado a sair daí agora. Eu te ordeno, em nome de Jesus, diga amigo, amiga. Ceia, ceia, encosto. Levante o copo com água, pois eu o declaro abençoado, para que você receba a paz, a força e a saúde que vem de Deus. Pois você já não está só nesta luta contra o mal, Deus está com você, estamos juntos. Pode beber, receba a resposta à nossa oração. Agradeça a Ele, já não peça, só agradeça e diga para Ele com as Suas palavras. Senhor Espírito Santo, foi o Senhor que me livrou da morte. Foi o Senhor que me deu a esperança de ser feliz. E é o Senhor que agora me dá paz e segurança. Forças para lutar. Diga para Ele, eu sou Teu. Diga, Senhor Espírito Santo, possua o meu corpo, a minha mente, o meu coração. Eu quero neste jejum de Daniel, amanhã, quando iniciaremos, ser batizado, fortalecido, avivado. É isso que nós determinamos que aconteça, meu Pai. Consagre este óleo da alegria. Eu te peço mais uma vez, pois o Senhor disse que aquele que ama a justiça será cheio do Teu Espírito. E é isso que vai acontecer amanhã, domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, quando seja esta pessoa ungida com este óleo da alegria. E você que crê, diga, eu creio, meu amigo, você que participou do propósito da justiça, a promessa de Deus para aqueles que amam a justiça é ungí-los com o óleo da alegria, que é o Espírito Santo. Compareça neste domingo aqui no Templo de Salomão, faça um esforço, um sacrifício, porque quando você seja ungido com este óleo, seja você cheio do Espírito Santo. Iremos buscar fervorosamente o Espírito Santo. Você que já é batizado, você é evangelista, membro de um grupo da Igreja Universal, de uma outra igreja, você também é o nosso convidado. Para que você possa ajudar a outros, você tem que estar bem, forte, fortalecido, avivado ou não. Claro que sim. Por isso, neste domingo nós vamos iniciar o jejum de Daniel. Três semanas de desintoxicação audiovisual, de informações seculares, televisão, redes sociais, livros, jornais, revistas, tudo aquilo que não acrescenta nada à nossa vida espiritual, nós vamos nos abster durante três semanas e focar e buscar agradar o Espírito Santo. Fazer pelo menos uma coisa cada dia que agrade o Espírito de Deus. Agradando a Ele, Ele então possuirá o seu ser, fazendo do seu corpo morada. Acompanhe a leitura do texto bíblico do livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Leia em voz alta. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esta promessa maravilhosa é para você. Esse coração quebrantado é o coração humilde. Seja humilde. Você que conhece as escrituras sagradas, você é formado em teologia, você é uma pessoa que se intitula um oficial de uma denominação, de uma religião, seja você judeu, testemunha de Jeová, seja você muçulmano, católico, evangélico, espírita. Meu amigo, Deus só está perto dos que têm um coração quebrantado. Seja humilde. Se não houver humildade no seu coração, não há como o Espírito Santo habitar, não há como Deus se revelar e salva aos contritos de espírito. Os contritos de espírito são os sinceros. Seja sincero. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O nosso corpo se alimenta de vitaminas, a água, o descanso. A nossa alma se alimenta do amor. E o nosso espírito se alimenta do quê? Da palavra. Alimente-se da palavra de Deus. Participe deste jejum de Daniel, que vamos iniciar amanhã aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Três semanas de jejum, pelo batismo, pelo avivamento com o Espírito Santo. Você é o nosso convidado todo especial. Amanhã às 18 horas eu aguardo por todos vocês. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Ou seja, eu sou o especialista. A CIDADE NOITO